Alô pessoal do YouTube, alô pessoal do Facebook E amar foi o meu Foi o meu dia de amar Mas eu era outra vez Que música linda, né? Que acaso precisar Por você não me arrependo As loucuras que eu já vi Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor eu acho aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Engolir, repetir Seu amor é desse jeito Muito manhoso Safado e gostoso De mar O amor é um braço quente Atraente, envolvente Esperando alguém cair Engolir, repetir Seu amor é desse jeito Onde viver Eu não vou te esquecer O amor é desse jeito O amor é desse jeito O amor é desse jeito Seu amor é desse jeito É outra vez Seu amor é desse jeito Se acaso precisar Eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer O amor é desse jeito O amor é desse jeito O amor é desse jeito Eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer O amor é desse jeito 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 Eu não vou te esquecer O amor é desse jeito O amor é desse jeito Eu não vou te esquecer O amor é desse jeito